Eu sou o Gabi do Tibete na área, junto com o Fonk Mano Coelho E o que é Chico? Fala galerinha, Guilherme aqui E a Gabi E hoje a gente está começando a fazer o nosso primeiro vídeo aqui do PPV Um projetinho que a gente está fazendo para poder divertir animar vocês conhecer coisas novas como a gente está aqui no momento Talvez o único ponto histórico que a nossa cidade tenha possivelmente Possivelmente Entendi É onde a gente está aqui no antigo frigorífico Onde antigamente funcionava O que é o frigorífico? Onde nós também era no abate dos furos Sim, depois subiu um muragueto Esse carro de foco E o antigo também Agora vamos mostrar a parte do corpo Onde que ele subia demais O outro aqui, ele nem vai passar ali Pega ali Agora vamos mostrar onde que ele subia Para subir para baixo Mas também não é só isso Tem muita gente que conta histórias As sombrações As sombrações, ela está tremendo de medo de nada Só não é isso Ela está morrendo de medo A ideia foi dela E ela está com coroa Não só isso O mais golpe daqui é ela Mas quem vem na Frenfield É verdade Mas aqui também não é só isso Tem muitos desabrigados que ficam por aqui Então pode ser que tenha alguém por aqui E acabe correndo risco ou coisa do tipo Pode ser que a gente saia O lugar está desmoronando também Tanto que a gente trouxe até uma faca Caso aconteça alguma coisa Não, eu estou com um estilete Por sinal pode ser enferrujado Mas serve Uma pegada de tétano, né? Muito... Nessa hora não existe ateu Vai da merda, vai da merda Até o discorso, senhor E calma, até que ele ficava acusado Pois o cliente está tudo se moronando E se moronou várias vezes Olha o tanto de poço que tem aqui, galera Olha aqui, tem uma escadinha Demônica Demônica É demoníaca Demoníaca Olha lá, com certeza que Ficava o boi lá embaixo Olha o mini boi, 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 boi Olha o mini boi olhando Olha, aqui tem um facho, galera Chega aí, chega mais Aqui, nesse facho A gente tem que fazer muitas utilidades para as pais Como a gente é de uma menina Então, tipo, a gente não... Como o nosso canal chama, que fez o YouTube pela zoeira A gente não está aqui só para zoar A gente está respeitando o lugar A gente faz a zoeira entre nós Exatamente Mas em nenhum momento Aconteceu alguma coisa aqui A gente não está despeitando em momento nenhum A gente está aqui Tanto para brincar, quanto para zoar E quanto para demonstrar para vocês o que foi aqui E o que acabou se tornando, talvez Um único ponto assombrado é a nossa cidade Se tiver mais a gente vai vir Acabar mostrando para vocês depois E lembrando Dá um close aqui em mim Depois Dá um close aqui em mim Muito importante Não façam isso em casa Aqui a gente tem um bando de retardados mentais E a gente está comendo risco de vidro Peça permissão para os seus pais Se eles falarem não, respeitam Ok? Você pediu, mano? Você pediu? Tem um monte de flamenguista ali em cima Sai daí, Gabriel Tchau Tchau Bye Tchau 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 de carne, alguma coisa, tipo, vocês acabaram de dar uma olhada ao redor, como é, o cache acabou de subir lá em cima pra mostrar pra vocês, agora a gente tá tentando analisar como é que a gente vai lá pra baixo pra continuar mostrando pra vocês e tipo, ver se realmente aparece alguma coisa por aqui, que nem eles falam. A parte que nós estamos é só de abate de gado, embaixo aqui é o frigorifo, só que a parte de frigorifo nós não vamos poder entrar, porque ele ainda tá em uso. A gente vai descer, porque a gente decidiu descer, né, apesar que a Gabriela tá com medo, mas a gente vai descer, tá, então acompanha aí pro segundo andar. Então vamos lá, gente. Isso sempre é útil, vai morrer, fica tranquilo, meu. Primeiro morrer é sair primeiro, né, cara? É que agora não... Eu tô mostrando um quadrinho. Ok, gente, toma cuidado que tá meio que molhadinho. Tá meio. Molhadinho. Molhadinho? Molhadinho? Ah, mas não é o meu bote, cara. Caralho, eu ia sujar o meu, porra. Ô, Gabriela, não para não, caralho. Eu tenho que ter cuidado. Tem muito que mostrar. Tem muito que mostrar aqui, porque o meu irmão não tá me tendo, desabou. É, tá dentro. Tem um pouco de desabou. Mostrar aqui, alguém foi feliz aqui dentro. Aí tá desabando. Aqui tem alguma coisa? Não. Não, não tem nada não. O que que é? Fazendo a pilota. Obrigada. Aí, eu uso o meu, velho. Se você ganharia, tudo é uma graça. Se esse vídeo chegar a um milhão, eu vou ir lá. Aí, ó. Gravou? Não. Edu, renderizou aqui, ó. Depois nós queremos falar. Se esse vídeo chegar a um milhão de likes, eu vou ir lá, ó. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Demorou aqui. Pode, pode, pode. Porém, você vai tá mais fácil. Não é uma boa, parece que você comece o dedinho. Olha, é mais fácil. Cara, tem outro lugar pra ir, mano. Aquele que eu tirei embora de você, viu? Você sabe o que é lá? Não. Eu também não. Você rebota, mas nem no grupo. Você sabe do que é o boi aqui, ó. Aí, você tá entrando aqui na ala. E aqui, no nosso canto, vai ter uma ala que eu acho que o boi, os boi, né? O boi ficava, ficava. Pegou meu protetor, mas aqui é o terceiro momento. Quando eu estava morto, obviamente, né? Então, pessoal, aqui a gente tem que ter um cuidado extra, porque ele que tá realmente comendo risco de desabar. E tá escorregadinho pra caralho. Também, tá escorregadinho. Se não ver praticamente a noite toda, esse lugar aqui tá em desmoronamento, praticamente, sempre tinha que ter cheio de desabrigado, desabrigado. Então, o primécio aqui desabra. Olha isso, acho que eu vou ficar por aqui. Tá com medo? Não, o negócio tá quase caindo. Não, mas tá de boa, tá dentro. Olha aqui. Alguém me desenhou. Nossa, a gente tem três máquinas. Toma aqui, cordão. Joga lá pra ele. Nossa, a porra escorrendo. A Uruf tá vendo porra aí, ó, você, Edu. Olha aqui. Eu não tô nem falando de você. Aqui vai ser difícil o mês passar. Dá passar, tá? A última vez eu passei pra o quê? O João vai ver. Entendeu? Mas agora parece que ela tá trincada no meio ali, ó. Se o João conseguir focar ali, vai ver que ela tá trincada. E vai tá mais complicado. O único lugar que daria pra nós descer seria aquela escadinha ali mesmo, mas tem risco de cair. Tem risco de cair, porque ela é muito pequena. Sim. É estreita. Cash, não faz isso, mano. O Cash pode até conseguir ir, porque ele é o mais leve daqui. O Gordinho vai ser o último. Eu não... Mano, a gente não pode ir lá, na moral. Ah, o certo é que você ia ter dado o celular. E aí, quem que vai agora? É que dá o celular pro Cash, Cash vai ali e grava. Eu vou, então. O negócio é o seguinte, olha aqui. Não pisa aqui, não vai quebrar, porque ela não tá nas duas partes. Quando chegar aqui no meio, vai passar. Você quer uma... um... um coisa? Câmera? Você passa aqui depois desse pé. Tem um problema, hein? É, porque o resto, ó... Cago. Por causa de ter que passar esse pedaço aqui. O Gordinho vai passar, porque pode desabar, né? É, é o meu tamanho perto dos teus. Então, gente, aqui ficava a sala onde os bois já estavam abatidos. Ou os bois ainda estavam vivos, né? Vocês viram que ficava bem forte. E bem longa, né, galera? Acho que cabia uns 300 metros. São uma sala ali. Aqui, antes do buraco, tem uma sala dessa. Segunda sala. Mesmo tamanho. Depois de uma sala. Segunda sala. Aqui era onde que os bois ficavam pendurados. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui em cima aqui tem uns ferros. E esses ferros, eles ficavam pendurados, os bois. Tenta passar por aqui, né, galera? Aqui seria outra sala, mas ela desabou. Se você olhar... Fica o foco aqui embaixo. Se vocês olharem, vocês vão ver que a parte daqui desabou. Então, nós também estamos correndo risco, porque pode desabar essa parte aqui também. Aqui nessa sala, eu acho que acabou. Agora, se vocês olhem... Tá dando pra pegar... Ah, tá pegando agora. As partes de ferro. Tipo, os bois ficarem pendurados. Nós não vamos mais pra lá, porque tá em risco do... Desse ferro cair. Então, não seria uma boa ideia. Então, nós vamos voltar e vamos ver se nós conseguimos pra outro lugar. Porque eu acho que a parte que tinha mais acesso... A última mudança, é a gente pegar outro caminho. E eu não sei se acessível. Então, a parte lá embaixo, aqui, ela desmoronou. Então, nós teremos que pegar outro caminho pela mata. E no momento não está acessível para nós. A escada desmoronou Essa escada aqui Sobe lá para o jardim principal Vamos passar para o outro lado agora Vamos passar para o outro lado agora E vamos ver O que Está focando no que está escrito Não se fala mais nisso E olha a data Dia 16 de 12 de 93 Filhos de Heavy Metal Isso mostra que esse lugar é muito antigo Já vem muita gente de vários tipos aqui Eu não apostaria nada Que já vem gente fazer alguns rituais por aqui Ou simplesmente dormir e eu querer ficar Mas eu tenho praticamente a minha certeza Já aconteceu algum ritual Alguma coisa muito macabra por aqui Porque tipo A Gabriela Ela queria tanto vir aqui Mas agora está com um medo Que não dá para explicar E tipo O ar realmente Que conforme você vai indo mais Vai ficando cada vez mais pesado E mais você quer sair Realmente alguma coisa muito macabra Aconteceu por aqui Não foi só o fechamento Muita coisa ruim aconteceu Dá para perceber só no ficar Que até então aqui O povo vem para desenhar um monte de coisas Tipo assim ó Morte Ficado Morto Entendeu? Ficado 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 um lugar que não pegou um mapa profissional para estudar mais sobre o local também não é só isso se vocês bateram uma meta de likes a gente pode votar aqui a gente vai todo mundo realmente mais equipado mais preparado com uma história melhor para contar pra vocês aqui foi realmente o lugar e mais a gente vem de noite vem de noite é quem sabe né se você bater é muito like aí a gente vem e também se inscreva no canal não esqueçam do sininho e tipo a gente vai contar tudo mostrar detalhado a gente vai descer lá embaixo vai vir de noite preparado lanterna acorda tudo pra descer mas isso depende de vocês porque aqui como vocês viram a gente só andou pelo lugar só pra conhecer mesmo contar a história pra vocês quando a gente tava aqui em cima tava tranquilo o ar de boa gente brincando zoando mas respeitando o lugar porém quando a gente desceu lá foi dando uma agonia uma aflição o ar ia ficando pesado tipo assim sai daqui e tipo é algo que te deixa incomodado você não quer ficar muito tempo então você realmente percebe que nem eu já tinha falado antes acontecia alguma coisa aqui além do fechamento e realmente foi bravo realmente ninguém sabe explicar ao certo porque que fechou que abandonar esse local aqui a gente vai voltar com a história pra poder contar pra você então você poder saber tudo que realmente aconteceu aqui e como a gabriela disse eu quero que ela venha aqui de noite porque eu quero ver se ela tem coragem eu venho e galera seguinte pra ajudar a gente não só o nosso canal se inscreve deixe o seu like compartilhe e comenta mas também o mais importante a gente vai postar tudo o make of no instagram então segue a gente no instagram que tá ali só clica na descrição do vídeo que vocês vão achar o nosso instagram ajuda a dar mais curtir nossas fotos e segue lá beleza valeu pessoal valeu falou e fui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.